Começamos o SBT News de hoje falando da situação de Xancherê no oeste do estado. O governador Raimundo Colombo visitou novamente a cidade na tarde de hoje para conferir os estragos causados pelo tornado. Ainda há muita destruição na cidade e o objetivo do governo é agilizar a liberação de verbas para ajudar para reconstruir a cidade. A tristeza ainda está no semblante de Dona Maria, que perdeu a casa onde morava com os filhos há 30 anos. O tornado chegou tão depressa que não deu tempo de salvar nada. Este amontoado de madeira na calçada é o que sobrou da casa da aposentada de 80 anos. Trabalhar uma vida inteira, né? E dentro de um piscar de olho você perder tudo dói, né? Dói. Em muitas partes de Xancherê ainda é possível ver os estragos causados pelo vento. Daqui de cima a gente tem uma ideia do prejuízo. Lá embaixo funcionava uma empresa que foi completamente destruída. Logo ao lado, algumas casas que também vieram abaixo por causa do vento. E ali, na frente, tem uma transportadora que também foi atingida. A cobertura caiu inteiramente nos caminhões. O governador Raimundo Colombo visitou a cidade novamente na tarde desta sexta-feira para conferir os estragos causados pelo tornado. Ele chegou de avião acompanhado pelo senador Luiz Henrique da Silveira. Logo após o desembarque, sobrevoou as regiões mais afetadas. Em seguida, Colombo se reuniu com o prefeito de Xancherê e integrantes da defesa civil que repassaram ao governador dados sobre os estragos. A nossa equipe é uma equipe boa, que já trabalhou em outros episódios, muitos em enchente. A defesa civil já tem uma tradição, já tem uma equipe bem constituída, são profissionais permanentes do quadro do governo. Eles foram ágeis e eu tenho certeza que nós vamos conseguir alcançar. A criação do Fundo Estadual de Defesa Civil também dá agilidade e permite a liberação de recursos imediatos. Nós vamos apoiar o máximo que nós pudermos. O nosso comprometimento é agilizar a liberação desse recurso o quanto antes. A prefeitura ainda não concluiu a contabilização dos prejuízos e espera terminar o quanto antes este trabalho para agilizar a liberação de verbas para a reconstrução das áreas afetadas. O trabalho é reconstruir novamente aquela parte da cidade que foi atingida. Estamos com uma grande equipe já juntando os escombros, os entulhos e deixando em condições para que aquelas residências que foram atingidas já recomeçarem a reconstrução.